Você está ouvindo Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas? Nesse bloco vamos de Sleaford Mods, esse é o último bloco, um bloco intrigante, é um duo que é um cara que faz uma espécie de punk misturado com hip hop, eles chamam de punk hop. E o outro cara faz as músicas todas no computador e tudo que ele faz na verdade é só apertar o botão, ele não faz mais nada do que isso. Mas eles estão sendo extremamente cultuados agora, são ingleses, chegaram até a fazer uma música com o Prodigy que está tocando aqui atrás, lançaram um álbum novo que na verdade é mais uma espécie de compilação do trabalho deles antigo, com algumas coisas novas, ligeiramente com versões novas. Então com vocês, Sleaford Mods.